É uma iniciação dos filhos de santo na casa. O bori é uma alimentação ao espírito, à cabeça. Assim como nós se alimentamos todos os dias, os orixás se alimentam por ano, né? Porque nossas festas sempre acontecem de ano em ano. E o bori justamente é quando as pessoas estão precisando de equilíbrio ou quando vai fazer a obrigação e precisa renovar o seu equilíbrio no seu ori. Ninguém nunca é do axé por uma casa. Tem uma indicação de Olodumaré, que é o mestre, que é Olorum, né? O nosso Deus, que todo mundo tem uma missão a cumprir. E nem todos, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu não tenho orixá, eu não tenho. Porque não foi escolhido. Feliz são as pessoas que são escolhidas para cumprir essa missão. De ser iniciado, de entrar no axé, de ter uma responsabilidade dentro do axé. Nós e alorixás, babalorixás, temos uma missão. Qual a nossa missão? Que incorporamos, que recebemos, é de multiplicar, de termos os nossos filhos. Digamos que seja um casamento, né? E o babalorixá e alorixá vai criar, vai ter esses filhos. A cada um que bate na nossa porta, é um filho que vai nascer. A religião do candomblé é a religião que mais alimenta. Porque tudo que se faz é para se dividir. Seja um munguzá, seja um mingau. Então, toda oferenda que se faz, toda reunião que nós fazemos com os filhos no terreiro, sempre tem alguma coisa a oferecer. Sempre tem um arroz, sempre tem um xixim. Sempre tem alguma coisa para que nós dividimos o AG1 para todos. A função de ir para a feira, trazer as mercadorias, para a gente fazer as oferendas, seja a galinha, o camarão, azeite doce, para fazer a comida, feijão fradinho, cebola. A gente já prontou a galinha, fizemos a caça, que também é uma comida de Oxalá. Temos aqui o coco ralado, que vocês compraram ontem, né? O coco também é muito utilizado, para fazer munguzá, para fazer o próprio lacaçá com coco, para colocar milho branco, que é uma das comidas principais, e é uma das oferendas principais dentro do candomblé. E bom apetite, um AG1 para todos. A AG1 quer dizer, estou convidando todos para vir fazer o AG1 logo mais. E justamente o que acontece na religião é a simplicidade. Eu acho que a nossa religião é simples. Quanto mais simples, eu acho que as coisas ficam mais natural, mais compreensíveis. A festa, quando a gente faz o dia do uruncó, para a população, para as pessoas, os amigos, os convidados, é justamente uma satisfação e uma apresentação dessa pessoa que está sendo iniciada. Então a gente apresenta ela à sociedade. O terreiro é uma grande honra, porque a gente está crescendo a nossa religião, está tendo mais pessoas conscientes e respeitando a nossa religião. Então, quando chega mais um filho, é mais uma pessoa que completa o nosso elo. Porque o axé é um elo. A cada filho que chega, nós fazemos uma corrente. Respeitamos a tabax como uma pessoa. Eles têm nome. São sagrados. São feitos na rua, a gente pode comprar, mas quando eles chegam na roça, passam por um processo de purificação. A festa foi da menina de Oxalá. É uma menina de Oxalufão, que é um dos mais velhos orixás do círculo religioso. É como, digamos, que seja o bisavô na nossa vida matéria. As músicas, a cada toque, é a função de que os orixás sabem a hora de chegar. Naquele dia, todos os orixás que fossem vestir, vestiria branco, em homenagem ao Oxalufão. Música 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 A ausência de memória, geralmente nós que recebemos orixás não lembra do que acontece, do momento de transe. Então é uma incorporação que acontece com os filhos que recebem orixás. Música O Ogum, o Ogumjá, é um Ogum que também veste branco, que as pessoas só estão acostumadas a ver o Ogum vestir cores. Existe uma transmissão energética. Música Porque tudo vem de energia, da natureza, da terra, do mar, do ar, das plantas. Música 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 Yansã, ela é a rainha dos eguns, ela depende da qualidade da Yansã, e é a rainha dos trovões. Emanjá, ela é a rainha das águas salgadas, e é a dona dos orixis, a mãe dos orixis. Música Emanjá estava vestida de branco, porque é o segundo orixá da menina, que estava sendo iniciada. Música 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 21 dias de obrigações fechadas, e o decorrer são três meses. Música Todas as pessoas iniciadas são raspadas. É uma maneira só simbólica de falar, que é entrar. Música A feitura, ela tem vários degraus, né? Tem o primeiro degrau de feitura, que é como iaô. Depois ela passa como vodunce, depois de obrigações. E o último estágio, que é como babalorixá ou iálorixá. Música 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 Três vezes é para mostrar a primeira saída, que é a saída inicial, como iaô. A segunda saída, que faz para mostrar as pessoas. E a terceira saída, que sai para dar o nome, que é o oruncol, né? Que é o nome que o orixá traz da África, da sua família orixá. E aí dá o nome. E a quarta saída, que é a saída mostrando a sua indumentária, o seu axol, que é a roupa, que é o que ele usa. É porque realmente o orixá, ele é bem velho, entendeu? Então ele representa bem aquele bisavô, como eu falei. Música 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 Música